Como aplicar as técnicas de pilates ao fitness? Musculação, ginástica, será que é possível a gente aplicar as técnicas do pilates nessas modalidades? Com certeza! Eu como profissional do pilates posso garantir isso para você. Então a gente vai pensar em três exercícios. Talvez um dos mais comuns que a gente encontra em aulas de ginástica, na musculação também, que é agachamento, flexão de braço e flexão abdominal, aquela que a gente faz deitada mesmo de barriga para cima. Então, dentro do pilates a gente se preocupa com a estabilização dinâmica, principalmente das nossas cinturas, seja cintura pélvica ou cintura escapular e força de centro. Então aqueles músculos mais profundos do nosso tronco. Vamos pensar agora no agachamento. A gente tem o ponto fixo que são os pés. Quando a gente agacha, a gente vai se preocupar tanto na estabilidade da cintura pélvica, como também na cintura escapular. Se eu estou em pé, antes do movimento acontecer, eu quero observar o joelho alinhado com a pélve, alinhado com o tronco e alinhado com a cabeça. Quando eu agacho, esses ângulos mudam um pouquinho, claro, devido à flexão de joelhos, a dorsiflexão do tornozelo, flexão de quadril. Consequentemente, eu inclino o tronco à frente. Então, pensando na estabilidade da pélve e das escápulas, a gente quer que as escápulas estejam sempre coladas no gradil costal. Então, nessa região maior aqui, das costas, essa região mais superior, evitando que os ombros vão para frente ou para trás, ao mesmo tempo se vai para cima ou para baixo. Em relação à pélve, nós queremos ver a pélve nivelada em cima dos dois fêmures. Claro, agachou, você vai flexionar o quadril e o joelho, automaticamente a pélve, ela se inclina levemente para frente, anteriormente. Então, a gente quer evitar que você faça rotações ou esse excesso de inclinação anterior da pélve, causando talvez uma hiperlordose lombar. A força indo, então, totalmente para a sua coluna lombar. Pensando na flexão de braço, nós temos dois pontos de apoio, os joelhos e as mãos. Claro, se você fizer com os joelhos estendidos, a ponta dos pés e as mãos. Pensando novamente em força de centro e cinturas escapular e pélvica, nós queremos ver novamente as escápulas estabilizadas, independente de movimento de braço. Então, eu quero evitar mais uma vez aquele deslocamento das escápulas. A gente quer somente a flexão de cotovelo e também o movimento de ombro. E, em relação à pélve, evitar que ela perca a altura conforme você faz a flexão de braço, garantindo muita força de abdominal e mantendo a curvatura natural da sua coluna. Quando a gente fala de abdominais, a gente está em decúbito dorsal no chão. A gente está com as costas no chão. Eu também quero ver essa curvatura natural da coluna. Quando eu falei que a gente fica em pé com os joelhos, pélve, tronco e cabeça alinhados, você deitou, eu quero ver a mesma coisa. Quando a gente faz a flexão da coluna, eu só quero que a cabeça e a caixa torácica acompanhem o movimento da sua coluna. Se eu faço uma flexão, a caixa torácica vai na direção da pélve e a cabeça também acompanha. O foco do olhar vai ser muito importante. Então, se você faz uma flexão, provavelmente você vai olhar mais ou menos na altura dos joelhos, evitando que você faça uma hiperextensão cervical se você olha para cima. Mais uma vez, pensando nas técnicas do pilates aplicadas aos abdominais. Evitem também força excessiva de ombros e também movimentos pélvicos. Nós queremos aqui na flexão abdominal só o movimento da coluna. Espero que vocês tenham gostado. Podem se inscrever no nosso canal, dar os seus likes, os seus comentários. Isso vai ser muito bom para a gente poder melhorar também. Tchau, tchau!